O QR Code que está presente nas notas fiscais, no novo modelo de carteira nacional de habilitação, bilhetes aéreos e vários outros produtos e serviços, está sendo implantado também na Defensoria Pública do Estado. Com a espécie de código de barras presente nas petições do órgão, todas as partes envolvidas nos processos terão acesso às informações com mais facilidade e clareza. A leitura é feita a partir do celular. Basta baixar um dos aplicativos disponíveis. Além da celeridade, o nosso principal objetivo, o mote disso, é fazer com que as partes do processo, o juiz, o promotor, o advogado, o eventual advogado ou o defensor da parte contrária, tenham real acesso ao que diz a petição, para se sensibilizar, para verificar, na verdade, porque a gente sabe que muitas vezes o papel traz com frieza os fatos que são narrados, não traz aquela emoção, não traz a realidade dos fatos descritos. Então é isso, é trazer a realidade fática do que é mencionado na petição. A partir da leitura, o profissional assistido ou a parte contrária, pode visualizar os elementos que compõem a ação. Através daquele QR Code, a pessoa com dispositivo celular, dispositivo móvel, ela vai ter acesso aos vídeos mostrando tudo aquilo que está escrito, através de vídeo. Então vai ser por vídeo a pessoa, o juiz receber uma petição inicial que diz, por exemplo, que a criança está em situação horrível, em situação deplorável, que precisa de uma assistência. Vai ter um vídeo, através daquele QR Code, vai ter um vídeo da criança passando efetivamente por aquela situação de penúria, entendeu? Então o juiz vai se sensibilizar e vai ver realmente o que consta naquela petição inicial, vai ver através de vídeo. Por enquanto, o projeto está funcionando somente em alta floresta. Em breve, será expandido também para as mais de 20 comarcas espalhadas no Estado. Para a defensoria, o sistema é seguro e não corre riscos quanto ao vazamento de informações. Esse QR Code vai ser juntado ao processo. O processo de segredo de justiça, ele não tem como ter acesso a outras pessoas que não, os atores, as partes e os atores do sistema de justiça. Promotor, advogado, defensor público, magistrado. Então só essas pessoas têm acesso a esse QR Code. Apesar dele linkar para um vídeo no YouTube, esse vídeo, através do YouTube, sem esse QR Code, ele não roda. Então somente as pessoas que têm acesso a esse código QR Code teriam acesso a essa tecnologia e teriam acesso, consequentemente, a esse vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço.